Ele tinha a convicção de que ele estava um degrau acima do que ele deveria estar. E ele estava louco de voltar para a vice-presidência com a cobertura do Tancredo, que ficaria tranquilo e seria um estimulador da composição. Ele não era aquele papel, não que eu diga que ele não gostou agora na biografia de ter sido presidente. Gostou e depois que Tancredo faleceu, ele assumiu na plenitude. Mas naquele momento inicial, ele preferia que o Tancredo voltasse e ele se acomodasse. Então ele vivia anunciando a saúde do Tancredo, que infelizmente não era verdadeira.